Fala pessoal do canal, trazendo mais um vídeo para vocês aqui, acabou de nascer mais um filhote, esse aqui é de Pintagol F1, Tarim da Venezuela, uma canara belga, vou atratando ele para ajudar, comprei uma papinha adequada aqui, ó, enchei o papinho dele aqui já, ajuda bem, ó, E aí E aí E aí Tá bom É isso aí pessoal Até o próximo vídeo